Salve, salve nosso Santista, para cima Santos na voz, um vídeo não muito feliz para falar do Rei, que nos deixou no dia 29 de dezembro de 2022. Muito triste, o Pelé não era só um ídolo do Santos, era um ídolo do futebol brasileiro e mundial, não era nem à toa que tinha esse apelido de Rei Pelé, ou tenha esse apelido de Rei Pelé, por tudo que fez no futebol, por tudo que fez na vida. Eu queria ter visto mais da carreira do Pelé como jogador, eu tenho 29 anos, nasci em 93, não vi o Pelé jogar, gostaria muito de ter visto o Pelé jogar, porque ele era mágico, ele fazia magia com a bola nos pés, e eu queria ter tido esse privilégio de ter visto o Pelé jogar. Mas hoje a gente tem essa ferramenta, internet, YouTube, que nos dá o privilégio de apreciar um pouquinho do que o Pelé representou naquela época, quando jogador. E a gente pode acompanhar, a gente pode pesquisar, e a gente pode apreciar essa obra de arte, que era o Pelé com a bola nos pés. E hoje a gente está vendo o mundo inteiro parado para falar do Rei Pelé e do que ele representou para o futebol e para a vida. Eu só sei agradecer, ser grato por ser santista, por ter tido o Pelé e por ter o Pelé como o maior ídolo da história dos santos. muito obrigado, Rei, muito obrigado por tudo, e o Pelé é eterno.